Bom, agora o que eu botei no tempo, eu tô aí com um break de viagens, né? Então eu vou postando mais videozinhos pra vocês. Eu fiz um vídeo há uns tempos atrás, né? Faça a sua vinda pros Estados Unidos valer a pena, né? E eu tava comentando sobre a conversa que eu tive com meu pai, enfim. O Bruno Costa fez um comentário, né? Que ele disse que honrar pai e mãe é uma virtude. E foi um comentário muito interessante, né? Então eu vou contar uma historinha pra vocês, assim, é... Só pra gente ir passando o tempo aqui e vocês irem me conhecendo um pouco mais. Quando eu... Isso que você falou, Bruno, resonates comigo. Tem, assim, uma... Tem um peso muito importante, porque... Quando eu era criança, né? Tipo assim, tinha dois anos de idade, né? Isso eu consigo me lembrar. Minha mãe, quando eu deitava na cama... Eu tava deitado na cama, minha mãe chegava e ela sussurrava no meu ouvido, né? E uma das coisas que ela falava... Ela me falava várias coisas no ouvido, que eu não vou contar todas, porque... Né? Esse é o momento mais... Mais... Íntimo meu. Mas ela falava que... Ela sempre falava assim... Meu nome, na verdade, é Paulo de Tarso Napolitano. Sou bem-napolitano. Ela falava assim... O Paulo de Tarso vai ser um homem de bem, moral elevada, bom pai. E vai honrar os... E honrará os pais acima de tudo. E aí ela fazia... Ela fazia... Ela fazia comigo uma oração para o ódio da guarda, o Pai Nosso. Aí ela pedia a proteção e a Deus, né? Para nós e para a família, para Deus nos proteger a nós e quem a gente gostava. A família, as pessoas que a gente conhecia. E finalmente ela rezava uma ave maria e rezava a ave maria em francês. E ela fazia isso toda noite. Então, quando você fez o comentário no YouTube, a voz da minha mãe veio diretamente no meu ouvido, porque ela me falava isso. Então, e eu... E só por sinal, um comentário à parte, eu não estou tentando catequizar ninguém, isso aqui não é sobre ser cristão, cristão católico. É só uma história, certo? O que aconteceu comigo, quando o Bruno fez um comentário no canal, sobre um dos vídeos que eu coloquei. Aquele comentário, pô, soou muito forte para mim, porque é uma coisa que, ó, que... Que... Que minha mãe me falava no meu ouvido toda noite. Toda noite, cara. Eu sentia a vibração da voz dela no meu ouvido e era um sentimento, assim, de... Eu me sentia muito seguro quando ela fazia isso. Ela fez por anos, né? E até uma coisa coincidente, uma história engraçada. Quando o Papa morreu, quando o João Paulo morreu, eu estava em Paris. Estava na... Era até a noite, eu tinha... Eu tinha ido pra... Falei, eu vou descer lá pra... Pra parte da Notre Dame. E eu vou andar um pouquinho lá, porque é divertido ter uns restaurantes. Eu vou na igreja e... E... Eu passo o tempo, né? Porque eu estava sozinho, né? Eu tinha que viajar. No dia seguinte eu ia viajar pra... Pra... Amsterdã. E eu fui. E era o dia que o Papa já estava nas suas últimas horas, né? Então, inclusive, eu entrei na catedral e tinha, assim, na entrada, né? Pra quem foi pra Paris, naquela praça que você entra na Notre Dame. Tinha lá, na rádio, na televisão, no mundo inteiro. CNN, até CNN tinha. E... E... Eu entrei dentro... Eu entrei na igreja um pouco. Fiquei lá um pouquinho. Falei, eu vou andar aqui fora. Um pouco, porque tem artistas fazendo performance, né? Então, eu falei, meu tempo passa e depois eu vou até andando pro... Vou voltar andando pro hotel, né? Não vou nem pegar um táxi. Vou voltar andando, porque assim eu mato o tempo. E... Aí de manhã eu tomo um trem e vou pra Amsterdã. E quando eu comecei... Quando eu saí da catedral, assim, uns cinco minutos depois que eu saí, os sinos começaram a... Começaram a badalar, né? Tocar os sinos. Porque já o Papa tinha acabado de receber a notícia que o Papa faleceu. E eu voltei pra igreja imediatamente, né? E tava toda a missa em... Estavam rezando em francês. E quando eles começaram a rezar a ave marinha em francês, Eu já me vi rezando em francês. Aquilo é uma coisa automática, cara. E eu nunca rezei em outra língua. Eu rezo em português. Nem em inglês eu rezo. E... E aquilo foi uma coisa, cara, foi tão automática. Eu comecei a rezar em francês. Ave maria, né? E... E foi uma coisa, assim, muito forte. Eu não... Eu falo francês, mas o meu vocabulário não é específico. Não tá relacionado à religião, à fé, sabe? Saber fazer orações em francês, né? Eu tenho isso... O meu vocabulário é mais específico pra business. E pro dia a dia, né? Não é tão específico pra oração. E eu fiquei impressionado como aquilo foi automático, né? Isso foi da minha mãe rezar no meu ouvido em francês. Ave maria por anos. Por anos ela rezou em francês. Ave maria. E eu achei que aquilo foi muito importante. Então, quando você, mais uma vez, fez o comentário, isso... Teve... Assim... Teve um... Resonate. Eu não sei como é que eu vou falar isso em português. Mas isso me... Teve um impacto muito positivo no seu comentário. Porque é exatamente o que minha mãe falava. E aí uma coisa foi ligando à outra. E eu fui... Desde que você fez o comentário, eu tenho lembrado. Né? As conversas que eu tive com a minha mãe. E... E quando ela também falava essa coisa de honrar o pai e a mãe. Né? Vai ser um homem de bem, moral elevado, bom pai. Ela me falava uma série de coisas. E ela fazia as orações. E a última era em francês. Aí já me levou pra... Pro meu... Pra minha história em Paris. Eu tenho umas histórias interessantes das viagens que eu faço. Que são... Foram viagens que eu chamo até que... Essa viagem, particularmente, essa viagem pra Europa mudou a minha vida. Foi essa daí que eu dei uma... Que eu... Que eu peguei o fio da merda. Que eu peguei o caminho. Inclusive pra minha mudança pros Estados Unidos. Foi uma viagem... Mística pra... Pra te dizer a verdade. Hoje eu... Olhando pra ela... Ela tem uma... Ela tem uma função... Muito importante na minha vida. Ela teve uma razão de ser. E... Era isso aí. Era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Uma coisa mais simples. Mas que pra mim tem muito significado. Isso vem a confirmar... Mais uma vez a qualidade das pessoas participando no canal. Tiveram outras pessoas que fizeram comentários no canal sobre outros vídeos. Que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Acho que foi o Pedro. Fez alguns comentários que são importantes. Eu vou fazer um videozinho. A respeito dos comentários que ele fez. Então isso vem mais uma vez confirmar a qualidade das pessoas que estão trabalhando no canal. Que estão assistindo os vídeos. Os seus comentários eu aprendo. E eu fico muito contente de ver a qualidade do que está sendo escrito no canal. Então eu queria agradecer a vocês pela participação. Eu já falei pra vocês que eu não quero ter um canal imenso. Isso não... Um 10 mil, 30 mil. Eu não penso isso. Eu penso em ter um grupo de pessoas que eu possa dividir meu conhecimento. Posso aprender deles. E que juntos a gente possa crescer. Que a gente possa desenvolver coisas juntas. Oportunidades. Tem muita coisa aí pela frente. O mundo não vai acabar amanhã. E nem a vida da gente. Assim eu espero. Então temos aí muito pela frente. Esse é um canal que está começando. E que está virando uma comunidade de pessoas que tem algo pra dizer. Não é? E os comentários são uma prova disso. Ok? Então, mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esquece que aqui é o caminho do 1%. A gente vai se falando. Grande abraço.